Ferraz, quem é esse rapaz que você mostra na imagem? Esse rapaz, ele morava em Sinop, ele morava em Sinop. E aí, meu querido, o pai dele recebeu um vídeo no celular. Atenção, minha gente, vem pra mim. O pai dele recebeu um vídeo no celular. Quando ele abriu o vídeo, o pai não acreditou no que estava vendo, olha. O pai recebeu o vídeo do corpo do rapaz com a cabeça em cima, decapitado. Arrancaram a cabeça do rapaz em Sinop, colocaram a cabeça em cima do corpo, filmaram e mandaram pro pai dele. Se eu tiver esse trecho do vídeo, eu vou borrar as imagens, é uma cena forte, eu peço desculpas a você. Eu sei que é duro mostrar uma cena como essa às 11 horas da manhã pra quem vai chegando no nosso canhão de audiência. Olha que cena forte, cara. Mataram o rapaz, gravaram um vídeo e mandaram pro pai dele. Vê se pode. Isso em Sinop. A polícia acaba de encontrar o corpo desse rapaz. A polícia acaba de chegar no local onde essa barbaridade aconteceu. No município de Sinop, o pessoal me assistindo lá em Sinop através do canal 6.1. Olha que barbaridade. Eu tenho a reportagem pronta. Meu querido Lobão, sem demora, pode disparar o canhão de audiência. No município de Sinop, as forças de segurança encerraram as buscas pelo corpo do jovem identificado como Flávio Marques Ferreira. Ele que tinha apenas 20 anos de idade e há cerca de 10 dias ele teria sido executado lá no município de Sinop. Inclusive, na oportunidade, o pai já tinha registrado o desaparecimento do filho quando ele recebeu, por meio de um aplicativo de conversa, o vídeo onde mostrava o corpo do filho com as mãos e as pernas amarradas e a cabeça arrancada do corpo. O jovem foi decapitado e as buscas foram realizadas por vários dias em vários pontos em áreas vicinais do município de Sinop. Porém, apenas hoje, então, conseguiram aí as forças de segurança localizar o corpo do jovem que estava desaparecido, infelizmente, já morto dessa forma tão bárbara, dessa forma tão cruel. O corpo do jovem já estava em avançado estado de decomposição e foi localizado num local conhecido como Pé de Galinha, na MT-423, num desvio para Santa Carmen, bem próximo de uma estrada de chão. A Politec esteve no local e analisou a cena do crime e, após a análise, o corpo do jovem seguiu para o Instituto Médico Legal, o IML, para ser submetido aos exames de praxe. Familiares estiveram também no local e fizeram o primeiro reconhecimento. Ainda não foi possível confirmar a motivação do crime, que pode ser passional ou envolvimento com o tráfico de drogas, explicou o investigador da Polícia Civil. As investigações, elas continuam para tentar identificar quem teria causado a morte, quem teria cometido, na verdade, esse crime tão bárbaro, essa morte tão cruel contra esse jovem. E tentar chegar ao paradeiro dos executores do jovem aí, identificado, como eu disse, como Flávio Marques Ferreira, ele que tinha apenas 20 anos de idade. Agora a polícia deve chegar ao paradeiro de quem cometeu essa brutalidade. Olha, realmente é uma brutalidade. Vai vendo, o cara era jovem. Sabe Deus o que ele fez para terem cometido uma barbaridade como essa. Mas o que me chama a atenção nesse caso, atenção meu povo de Cuiabá, meu povo de Várzea Grande, o povo lá em Sinop assistindo o nosso programa Brasil Afora. Vem pra mim. O que me chama a atenção nesse caso é a brutalidade, o motos operandes. Eu mostrei em Tangará da Serra um rapaz que foi decapitado, aí você acha que a brutalidade acabou. Eu vou até a Sinop e mostro um caso exatamente igual, aonde uma pessoa teve a cabeça arrancada. E o pior disso tudo é que o pai dele recebeu o vídeo do filho sem cabeça. Quem cometeu esse crime ainda se deu o trabalho de filmar e mandar para o pai dele, vê se pode. Você pai, você mãe, teu filho some, desaparece. Você quer acreditar que teu filho viajou, está na casa de alguma gata, de alguma mulher, bebeu uma cerveja a mais, talvez esteja dormindo, é o que a gente quer acreditar. Aí você pega o teu celular e quando você abre o vídeo, você se depara com uma cena como essa. O filho sem cabeça e a cabeça em cima do corpo. Olha isso, Brasil. Olha isso, Mato Grosso. Ferraz, você está querendo inocentar? Você está querendo proteger? Não, meu querido. Não é isso. Nós estamos falando aqui do fato da brutalidade. O cara teve a cabeça arrancada, a cabeça colocada em cima do corpo, isso lá em Sinop, tá? E para completar, além de ter a cabeça colocada em cima do corpo, o pai dele recebe o vídeo. E agora a polícia encontra o corpo que estava desaparecido. E os nossos experientes policiais do DHPP, a divisão de homicídios, eles estão investigando, tentando chegar ao autor ou aos autores dessa barbaridade que me chega direto. Também a querida e amada Sinop, acompanhando o nosso programa Olho Vivo na Cidade. Também Olho Vivo no Estado, né? Porque aqui a gente repercute os grandes casos que chegam também do interior. Nós somos mais de 130 televisões, nesse momento, em cadeia com o nosso programa, aqui com Cuiabá. Ou seja, em conexão com Cuiabá, acompanhando o nosso noticiário. Isso repercute, ecoa nos quatro pontos do Estado e no Brasil também, porque selvageria. Pelo amor de Deus, eu imagino agora a situação do pai, da mãe.